Você não sabe como editar fotos? É agora que eu vou te ensinar como editar fotos de uma forma simples e como usar o Photoshop grátis para celular, não só para fazer edição de fotos, mas também para criar artes de forma bem fácil e rápida. E no final desse vídeo eu vou dar a minha conclusão do que eu acho sobre esse editor de fotos. Se vale a pena ter esse Photoshop grátis, essa edição gratuita ou outro aplicativo para editar fotos no celular. Então fica até o final, hein? Meu nome é Mônica Góes, eu sou pós-graduada em fotografia e nesse vídeo eu vou te ensinar a mexer na parte mais fácil, mais rápida, mais prática desse editor de fotos. E eu vou te ensinar também a criar artes simples, assim que já estão praticamente prontas, só basta você colocar lá o texto que você quiser e o resto já está totalmente pronto ali. Tão fácil dessa forma que eu vou te ensinar, você não encontra em nenhum lugar. Então já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações, porque uma dica como essa de como editar fotos dessa forma como eu vou falar, você não pode perder. Vamos ver então na tela do celular. Então aqui, esse é o Photoshop grátis, é só você baixar na Play Store ou na Apple Store e essa aqui é a versão gratuita, mas já é muito boa. Você pode escolher suas fotos aqui no iPhone, arrastando para o lado ou aqui em todas as fotos. E no Android aqui é só escolher alguma foto, basta encontrar aqui. Então uma forma bem rápida, automática e fácil para você aprender como editar fotos é nessa primeira opção aqui, visuais, e aqui no Android essa opçãozinha aqui, é a primeira opção que já vem, que ele já te dá algumas edições prontas, já pré-definidas aqui, que ele já vai te dar mostrando. Aqui no iPhone você pode vir nessa opção aqui e ver tudo, que daí você já consegue ver de uma forma geral. E aqui no Android você vai indo para frente, daí você vai vendo várias opções que ele já dá aqui pré-definidas. E daí conforme você vai vendo, tem algumas opções que tem essa estrelinha e quando tem essa estrelinha, significa que é só para a versão paga. Então você pode escolher, mas tem muitas opções aqui que são desbloqueadas e não acaba de tantas opções que tem. Então você nem precisa pensar muito, é só encontrar uma pré-definição aí que se ajuste melhor a sua foto, porque cada foto tem uma característica diferente, né? E cada pré-definição se encaixa melhor em uma foto, ou outra se encaixa melhor em outra. Então aqui tem várias opções e você pode ir testando ou só usar o básico mesmo, que se enquadra melhor em qualquer foto. Caso você queira mesmo saber como editar fotos da sua forma, assim, do seu jeito, sem nada pré-definido, eu já fiz outros vídeos em que você pode aprender melhor aqui no Photoshop Express mesmo. E justamente nesse Photoshop gratuito. Mas hoje o que eu quero ensinar mesmo é como editar fotos desse jeito aqui, mais rápido, fácil, sem precisar pensar nada. A única coisa que você vai precisar mesmo é escolher aqui uma opção que tem várias. E daí tem também esse controlezinho aqui que você pode, né, ou deixar essa pré-definição mais forte ou mais fraca. Aí você vai mudando aí, vendo quanto você quer colocar nessa pré-definição aí na sua foto. E aqui mais pra frente também tem essa opção aqui no iPhone que se chama texto. e aqui no Android esse Tzinho aqui, ó. Então aqui você vai ter algumas opções já de artes, já feitas, né, com o texto já pronto em que você só vai precisar escolher aqui qual tipo de fonte, né, mas já com praticamente pronto. E daí você vai poder clicar assim na fonte e escrever aí só o texto mesmo que você vai precisar escrever. O resto já tá tudo pronto aqui pra você. Se você quiser, você só escolhe aqui o local que vai colocar esse texto aqui dentro da foto. A melhor forma que você encontrar aí de colocar esse texto dentro da foto. E daí aqui mais pra frente você pode continuar, ó, e tem também mais opções aqui, ó. Então aqui no Android você aperta aqui em Estilos ou você fecha aqui, ó, já tem o próximo estilo aqui, Memes. E aqui no iPhone também, ó, você fecha aqui, ó, o próximo aqui, Memes. Você pode fazer esse estilinho aqui que são os memes, né, o que hoje em dia são usados, assim, essa arte aqui que é usada mais pra meme. Ou depois você tem essa opção aqui, Formas, ó, em que você vai ter uma caixa aí no texto, né, pra que o texto fique mais em destaque mesmo. E daí você pode ir vendo as opções que tem, ó. Tem mais esse Traçados aqui, e daí tem um jeitinho, um estilo bem bonito, assim, de arte, né, já colocado aqui. Você só escreve aí o que você quiser, só clicar no texto, que daí você já pode editar, escrever outra coisa. E daí você vê que aparece aqui essas opções aqui, né, que são fonte, ó, que você poderia mudar essa letra, né, o estilo dessa letra, mas se já te agrada, deixa esse estilo mesmo. Daí aqui em Cor, você pode mudar a cor, vamos dizer, ai, tá branco, não tá conseguindo ver, daí você quer colocar preto, daí você pode colocar mudando as cores, e aqui nessas setinhas você pode aumentar, né, ou deixar o tamanho que você quiser, e daí arrasta para um lado e para o outro, já fica praticamente pronto. E daí aqui no iPhone eu tenho esse Traçado também, que é uma borda. Aqui no Android não tem, aí aqui depois disso eu tenho o Alinhamento também, ó, que daí tem nos dois, né, que você pode alinhar aí o texto de acordo com o que você quiser. E aqui embaixo também tem essa opção aqui, adesivos, e aqui esse coraçãozinho aqui no Android. Então, você tem liberado aí alguns adesivos, se você quiser escolher também alguma figurinha para colocar dentro da sua arte. E aqui tem uma opção aqui, ó, bordas, escrito bordas no iPhone, e aqui na frente, aqui no Android, que é essa daqui, em que você pode colocar também algumas bordas, se você achar que fica mais interessante aí a sua arte. Aí você pode escolher algumas opções aqui, daí tem um monte de coisa aqui para você escolher e deixar bem diferente essa sua arte aí. Se você não gostar de alguma coisa, tem essa setinha aqui, que é para voltar ao que estava antes, daí vai voltando, ou no Android aqui em cima, ó, aqui, ó, opa, aqui em cima, você vai voltando e ele vai retirando o que você fez e voltando no que estava antes. E aqui em cima tem essa opçãozinha aqui no iPhone, que você vê o antes e o depois, e no Android é aqui, essa opção aqui, ó. E dessas outras opções aqui embaixo, eu já fiz vídeo falando uma por uma, se você ainda não assistiu, depois assiste lá. Fora que no iPhone tem também essa opção aqui, temas, no Android eu não tenho isso, mas no iPhone tem isso também, em que você tem mais opções ainda para poder brincar aí. Muito interessantes, muito legais, e você pode ir editando aí o texto, e ele já está praticamente uma ideia nova aí, já pronta para você fazer sua arte. E assim que você terminar, você vem aqui em cima no iPhone, aperta essa opçãozinha, e no Android aqui em cima, em avançar. Aí no iPhone é só apertar aqui em salvar, e no Android aqui em salvar na galeria. E pronto, você já criou a sua arte, já editou a sua foto de uma forma super rápida. E agora, para finalizar, eu vou dar a minha opinião sobre esse Photoshop grátis, se vale a pena ter esse aplicativo de edição de fotos, ou se é melhor ter outro aplicativo, outro editor de fotos para celular. Eu acho assim, que o mais importante é saber como tirar fotos profissionais com o celular, de uma forma assim, que você precise fazer o mínimo de edição, ou que você nem precise editar a foto, de tão boa que ela fica. E uma foto só fica boa mesmo quando você tem técnica. Então eu vou deixar aqui na descrição o link de um curso que eu indico que vai te ajudar muito nessa questão a fazer fotos maravilhosas, e não ter que ficar perdendo tanto tempo com essa questão de ficar editando ali para ver se salva foto. É um curso de fotografia com celular, mas que você pode fazer também com qualquer tipo de câmera, e ele vai te ajudar a não ter que ficar tanto aprendendo tanto sobre essa questão de edição de fotos, justamente para não ficar tendo que toda hora salvar as fotos porque elas saíram ruins. Mas é lógico que isso não impede da gente ainda assim querer editar fotos. A gente pode fazer umas fotos boas e querer também saber como editar fotos para elas ficarem melhores ainda. Você concorda comigo? Se você concorda, escreve aqui nos comentários e eu quero saber a sua opinião. E se você gosta do que eu passo aqui e quiser contribuir com esse canal, tem um botão aqui embaixo do YouTube escrito Valeu Demais. Você pode contribuir com R$2,00, R$5,00, R$10,00 e até R$50,00. O valor que você quiser contribuir como uma forma de me mostrar que você gostou do que eu passei aqui. Nos vídeos anteriores sobre esse editor de fotos, o Photoshop grátis para celular, você já sabe que eu mostro como usar várias dessas ferramentas bloqueadas aqui nessa versão gratuita. E se você já assistiu, você já deve saber o que eu falo lá. Agora, se você não assistiu e você não sabe, eu vou deixar o card aqui da playlist de todos os vídeos que eu falo sobre esse editor de fotos e depois você dá uma assistida aí, ok? Mas assim, devido a essas limitações que tem nessa versão gratuita, eu acredito que tem outros aplicativos, outros editores de foto que também são gratuitos e que não tem tantas limitações assim. Porém, nesses outros aplicativos nem sempre tem essas funções que eu passei hoje aqui para você de colocar texto, de ter umas artes prontas já. Então, se essas coisas que eu te passei aqui hoje fazem bastante diferença, se você precisa bastante dessas funções, eu acho que o Photoshop Express, esse Photoshop grátis para celular é ideal para você sim. E também, se você gosta de editar fotos de uma forma assim igual eu passei hoje, mais automática e mais rápida, esse editor de fotos é ótimo para você. Agora, se você gosta de mexer em outras coisas, além dessas que eu te passei hoje aqui nesse Photoshop Express, esse Photoshop grátis, eu acredito que existem outros aplicativos, outros editores de foto gratuitos para celular que podem te atender também melhor do que esse. O que eu acho interessante de você aprender a mexer nesse Photoshop grátis, nesse Photoshop Express aqui para celular, é que se você gosta dessa área de fotografia, inevitavelmente, em algum momento, você vai começar a aprender a editar fotos no computador. E editando no computador, de alguma forma, você vai cair nas mãos do Photoshop de computador. E dessa forma, sabendo já mexer mais ou menos aqui no celular, lá no computador, você vai ver que é bem similar também. Apesar de que no Photoshop e no computador tem milhares de opções a mais. Então, a minha conclusão final é, se essas funções que eu passei hoje para você são funções muito boas, muito úteis para o que você faz, o Photoshop Express, esse Photoshop gratuito, essa versão gratuita que eu passei hoje aqui para você, é um ótimo editor de fotos para você usar. Agora, se essas funções que são bloqueadas aqui, nesse Photoshop Express, se essas funções bloqueadas são importantes para você, o que eu indicaria para você é o editor de fotos Lightroom. Ele também é da Adobe, ele também se chama Adobe Photoshop, mas o nome dele mesmo é Adobe Photoshop Lightroom e ele é mais conhecido como Lightroom mesmo. E com ele também você vai se familiarizar com o programa da Adobe, ele também é um programa da Adobe, tanto que ele é super parecido com o Photoshop como eu já falei nos outros vídeos aqui. E ele também é um programa muito utilizado pelos fotógrafos profissionais, talvez o mais utilizado, talvez mais utilizado que o próprio Photoshop. E uma hora ou outra você vai acabar mexendo nesse programa no computador como aquilo lá que eu falei, que você vai acabar editando fotos pelo seu computador, porque a edição de fotos profissional mesmo é pelo computador. Então de qualquer forma você vai em algum momento acabar se deparando com esses programas da Adobe. Então já aprende desde já que daí você já se familiariza com esses programas. E eu vou deixar para você essas duas opções de vídeo aqui para você aprender um pouco mais sobre o que eu estou falando aqui. Muito obrigada por ter ficado até aqui e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.